Deus, Ele é Deus Mestre, o vento balançou meu palco Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Eu sinto da pele o frio desse vento Sinto a crer que não estás me vendo Lembro que estás logo ali Na proa do meu bar a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Quem crê, quem crê? Sinto a crer que estás comigo O quê? Sinto a crer que estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um travo mar Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Sinto a crer que estás comigo Eu posso clamar Eu acredito que eu não posso te agradar Sinto a crer que estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um travo mar Quem é esse que até o vento e o mar me obedecem Quem é esse que ordena milagres a acontecer Esse nome toda língua confessará Aramatia, aramatia, aramatia Céus e terra se prostram pra te adorar O presente que Deus enviou pra nós Até o vento se encarar Para o fim da paz Eu acredito que eu não vou lá pra cá Sinto a crer que estás Seguem só comigo Eu posso clamar Já glória Vem pra descansar Nas ondas de um branco e mar Senhor Posso, posso, posso Nosso Pra ajudar Vem pra Vem pra Vem pra Vem pra Senhor Jesus, vem, vem Senhor, eu não posso clamar Mas sim, vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar, Senhor Vem me ajudar, Pai Porque sozinho eu não consigo Sozinho eu não caminho Sozinho eu vou desistir Eu preciso de Ti, Pai Eu preciso da Tua presença Da Tua presença Santa presença Doce presença Pai, se não fosse o Senhor